Há mais ou menos 10 mil anos atrás, em diferentes regiões do planeta Terra, populações humanas começaram a manejar espécies de plantas e animais de uma maneira diferente do que faziam até então. Essa nova relação entre o ser humano e a natureza fez surgir espécies e variedades que não existiam no mundo. Uma nova fase da espécie humana se iniciava. A base para um novo saldo na evolução humana emergiu. Surge a agricultura e as espécies domesticadas. A ciência tenta entender aquele importante momento da história da humanidade, procurando respostas para quatro perguntas básicas. Onde? Quando? Como? Por quê? Ecos daquele passado podem ser observados através de algumas tradições culturais, refletindo a origem e evolução da agricultura, desde os seus primórdios. Mas essas tradições também podem ser mecanismos inovadores, que geram diversidade e garantem a adaptação das espécies aos ambientes de um mundo em constante transformação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em 2004, visitei uma roça do agricultor Tapaê-Oaurá, na aldeia Iau-Ala-Pti. Eu me deparei com uma tradição cultural que interfere na conservação e geração da diversidade da mandioca. Desde então, tento registrar essa tradição e entender melhor seus detalhes, tanto em termos agronômicos, evolutivos e espirituais. Em 2018, surgiu a tão esperada oportunidade. E com uma equipe multidisciplinar, partimos de Brasília e percorremos mais de 1.400 quilômetros de ônibus, carros em estradas de chão e depois barco, para visitar a nova roça daquele mesmo agricultor, agora na aldeia Ulupuene, a fim de acompanhar e registrar um ritual que faz na roça da mandioca, chamado Casa do Cucurro. Retornamos em 2019, fechando o ciclo de plantio e colheita da mandioca. Esse documentário é o registro e interpretação do que pudemos acessar e compreender de um pequeno pedaço do universo cultural daquele povo. Mas sabemos que nem tudo pôde ser completamente entendido e observado, por limitação de tempo e pela complexidade da mesma. Há pelo menos mil anos, na região central do Brasil, numa área geograficamente e culturalmente conhecida como Alto Xingu, na transição entre a borda sul da floresta amazônica e o bioma cerrado, habitam os índios Uaurá, ou Ujá, do tronco linguístico aruaque. Os Uaurá são conhecidos, entre outras coisas, por sua excelência em artesanatos, principalmente em cerâmica e máscaras usadas em rituais e festividades. Sua população é de aproximadamente 600 pessoas, divididas em duas aldeias, sendo que parte deles residem em aldeias de outras etnias da região, por questões de matrimônio. A aldeia Lupuene é a mais recente delas, e é nela que residem famílias que mantêm a tradição cultural da Casa Oku Kufa. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A professora da Escola de Life Sciences E há 25 anos, eu estou interessado na evolução da plantas doméstica E uma das coisas que é interessante sobre as latitudes lower das regiões tropicas é que a doméstica de plantas é geralmente envolvido em plantas tubas ou de órgãos de guarda de terra. O Zora tem como fonte de sua alimentação o peixe e a mandioca. Esses dois alimentos são a base nutricional comum de muitos povos indígenas e tradicionais dessa região tropical da América do Sul. Acredita-se que a mandioca foi domesticada mais ou menos 6 mil anos atrás, na borda sudoeste da Amazônia, região não muito distante do Alto Xingu. Mas como então explicar a diversidade encontrada na mandioca? Como explicar essa diversidade tão grande é uma espécie propagada vegetativamente e que aparentemente foi gerada a partir de um único evento de domesticação? Então, durante longos períodos de tempo, se você tem um sistema clonal, o que acontece no nível de organismo, no nível de genoma, é que vai ter uma decada ao longo do tempo. Então, esperamos que as plantas se tornam fortes e fortes e fortes e fortes, ao longo do tempo. Mas isso não parece acontecer com o cassava. Então, de alguma forma, o sistema que eles usam em esses tipos de lugares estão conseguindo manter toda essa diversidade e especializar para produzir diferentes tipos de cassava e, basicamente, preservar a plantação por milhares e milhares de anos. O que estamos vendo nesse processo é que as plantas não são parte da estratégia normal de plantar para cassava, mas eles também oferecem uma oportunidade para descobrir novas varietas e para aproveitar novas varietas. Música Então, aquele bem raizinho, braço fininho, né? Aquele está fraco. Música Então, essa é a música dele. Então, esse colom pode colocar na terra. Você vai cantando, cantando grande. Tu terminou, aquele mandioca vai nascer forte. Música A casa do cucurro é uma forma de manejo onde essa diversidade foi e está sendo gerada. A casa do cucurro mistura tradições agrícolas, um grande conhecimento da fisiologia da planta e crenças espirituais. Nós fizemos a casa do homem, né? Cucurro. Todos aqueles vários tipos de mandioca, né? 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 Amarra a sua rede, daqui ele vai para casa para trabalhar e vem aqui onde está o pote para ele trabalhar, descansar e depois vai para casa. Quatro tipos de... o jeito de você plantar a roça. Então, tem o fruto no Malacate, depois vem o Pachata, depois vem o Ointio, depois vem o Quacoá, depois vem o Ramonhagem. E aquela foi casa dos homens, que o pote, isso aqui é a casa das mulheres. Então, tudo aqui que nós plantamos aqui é das mulheres, isso aqui, quem comanda aqui é as mulheres. Eles produzem polvilho aqui e faz mandioca, caldo aqui, então tudo aqui é as mulheres. A rama mais é das meninas. Então, a gente fez isso aqui, ali, os homens lá, as mulheres vêm aqui. É daqui que eles vão para lá, os homens vêm para cá, as mulheres vêm para cá. E fazemos esse... entrecontado com ele, né, para render mais produção de mandioca. Mesmo a planta da mandioca sendo propagada vegetativamente, ela não perdeu, ao longo do processo evolutivo, só a capacidade de se reproduzir sexualmente e gerar sementes. E é na semente que está fonte de geração de novas variedades. E é no conhecimento e uso das plantas nascidas por sementes que está uma das principais contribuições do ORA, a geração de diversidade de mandioca e adaptação dessas plantas às mudanças mentais. E a Casa Cucur, ritual tradicional exclusivo de algumas famílias da etnia ou Aura, contribui com essa geração de diversidade por diversas razões. A primeira é que o agricultor reúne diferentes variedades de mandioca em um único monte, o que não é comum. A reunião dessas diferentes variedades em um único monte promove a recombinação entre variedades. E mesmo o restante da roça, onde faz a Casa Cucur, os outros montes são compostos por uma única variedade. Isso é para facilitar o preparo da mandioca após a colheita. Tanto porque existem variedades com ciclos de tamanhos diferentes e, portanto, serão colhidos em épocas distintas, como o modo de preparo da raiz soberosa pode variar de acordo com o tipo de cada mandioca e o seu teor de amido, que poderá ser usado para fazer o biju ou como bebida. Vários tipos de rama. Agora foi plantado a doce, a doce da mandioca. Aí tem outro ali que só dá polvilho, o caldo dela não serve para fazer o caldo. Aí tem outro tipo de mandioca também, dá polvilho, dá pouquinho de doce também. Então, isso que nós viemos aqui novamente para explicar tudo isso para vocês, para vocês entenderem como é que é o procedimento do mandioca e variação. Isso ligado no Cucur. O fato da mandioca possuir flores masculinas e flores femininas separadas na planta contribui ainda mais para a recomendação ocorrer entre plantas diferentes, aumentando a chance de cruzamento. Dessa recubinação são geradas sementes, geneticamente diferentes da planta mãe. Diversidade gerada. Isso aqui caiu do céu, caiu do céu e plantou ali. Só tem um pé grande. Isso aqui tinha grande, o rama dela é branquinho. Aí, quando eu vi aí, eu tenho que procurar a raiz para ver se está boa ou não. Então, ele viu a raiz que está boa, aí ele aproveitou, tirou a rama e levou mais para lá para plantar, para produzir. Então, isso aqui vai ser novo para nós. Então, isso aqui a gente chama Cucur. Cucur no Malacate, a gente fala que caiu do céu, mas na verdade, isso aqui é o, como que chama, isso aqui é semente da manduaca. Cuidam, avaliam a planta e se eles gostarem, eles dão o nome e incorporam a coleção deles. Então, isso, você está conservando material, você está gerando uma diversidade pelo cruzamento e ao você achar uma planta nova, eles estão cuidando e se gostarem, estão incorporando a coleção deles. Então, aqui é um exemplo bem claro como a tradição cultural interfere de maneira muito tensa na domesticação, na conservação e na geração de diversidade, nesse caso, a manduaca. Deixamos a aldeia levando na bagagem horas e horas essa aventura, que, muito mais do que dados científicos, é uma enorme experiência humana e um privilégio de poder ter adentrado e interagido com Zohra e sua rica e magnífica cultura. Esse documentário só pode ser realizado, primeiramente, pela vontade do povo Aura, em querer compartilhar e registrar sua tradição. E a eles agradecemos e dedicamos esse pequeno resumo de uma fração de sua rica identidade cultural. Agradecemos ainda a Robin Albi e Logan Kistler, que, juntos, tentamos ampliar o conhecimento sobre a história evolutiva da mandioca e não mediram esforço para concretizar as expedições da aldeia Lupuena. Otávio Moura Carvalho é o nosso embaçador, que, além de proporcionar uma viagem mais leve e com seu eterno bom humor, garante o respeito e os direitos que as populações exigidas merecem. A meu grande amigo e videomaker, Celso Viviani, segue um agradecimento especial, pois conseguiu, em condições muitas vezes extremas, controlar duas câmeras, estabilizador, drone, mini-boom e algumas lentes. Captou e perpetuou para a história raras imagens e, assim, tornou possível a materialização desse documentário. O cucurro, espírito dona mandioca, se materializa através de uma lagarta. Essa lagarta se alimenta de folhas de mandioca, que, em troca, a protege. O cucurro está presente em muitos objetos da cultura do Zohorá. Em 1699, Maria Sibila Merian, uma naturalista que viveu entre os índios do Suriname, estudou e registrou a presença dessa lagarta em plantas de mandioca, como nessa ilustração. Hoje, 300 anos depois, 2 mil quilômetros de distância e toda uma floresta amazônica entre eles, registramos aqui a presença do cucurro na cultura do Zohorá. O cucurro na cultura do Zohorá, uma naturalista que viveu entre os índios do Zohorá. O cucurro na cultura do Zohorá, uma naturalista que viveu entre os índios do Zohorá. O culto do Zohorá, uma localização que viveu entre os índios do Zohorá. Ah, é tocando.